O que dizem os intelectuais, os escritores, os músicos? O que se percebe do povo em vésperas de eleições? Por cá, não se esqueça de subscrever, pode ser por e-mail, pode ser através de qualquer plataforma gratuita e automática como o Spotify, o Apple Podcast ou o Google. E claro, está no RTP Play e na página perguntasimples.com. Vamos ao programa? O que é o programa? É o bom nosso de cada dia. Na televisão, nos debates, nas entrevistas e pior, nas redes sociais, sem qualquer tipo de curadoria ou moderação, sem freio nem bom senso, é o quase vale tudo. As acusações de mentir, de corrupção, de comportamentos antidemocráticos são moeda de troca em todos os choques entre fações. Ainda assim quis tentar perceber o que se passa no Brasil, para além de todo este ruído, para além do óbvio e da agressividade verbal. Recorria a Afonso Borges, brasileiro, jornalista, escritor e gestor cultural. Ele cria eventos literários e fala com pessoas da cultura. É um recordista de entrevistas a escritores, músicos e intelectuais de todo o mundo. O seu Sempre um Papo tem 30 anos e mais de 600 programas gravados. Falamos de comunicação, de ética e do silêncio, além de livros, claro. Mas a conversa começou, como todas as conversas por estes dias por lá, com uma assinatura. Em primeiro lugar, Lula. Lula. Em segundo, é o seguinte. Claro. Em segundo, é o seguinte. Eu vou já ao Óbidos desde a segunda edição. Bom, a primeira foi curada pelo Zé Eduardo Galusa. Em seguida, eu conheci o José Pinho por uma série de circunstâncias até, se a gente tiver tempo, eu conto, muito divertidas. Eu fiz o Festival Literário de uma cidade aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no sul de Minas. Ele chama Araxá, Fli, Araxá, Festival Literário de Araxá. E convidei o José Pinho. Então, eu vou aí a Óbidos já há um bom tempo, fazendo pequenos eventos do projeto Sempre um Papo, e conversando, fazendo esse intercâmbio entre escritores brasileiros, africanos e portugueses. Porque, não sei se você sabe, mas aqui no Brasil, eu fui um dos primeiros, talvez o primeiro, a trazer os escritores portugueses ao Brasil. Walter Hugo, Andiac, o próprio Mia Couto, Água Lusa, Gonçalo e tantos outros já vieram aqui, tendo como primeiro convidado o Saramago. O José veio praticamente o quê? Umas cinco ou seis vezes ao longo dos anos, fazendo eventos, cada um reunindo duas mil, três mil pessoas aqui nos auditórios e nos teatros. E como é que isso funcionou? Foi preciso traduzir de alguma maneira entre brasileiros, portugueses, africanos, moçambicanos, angolanos? Ou afinal, quando ligou essas peças, quando trouxe um Saramago, ou quando veio buscar escritores de nova geração como o Valtero Gomen, foi natural? Funcionou? Reapaixonamos-nos todos outra vez uns pelos outros com essa língua portuguesa, que afinal é a nossa língua? É, o José, você deve ter conhecido, ele fala um pouco mais fechado. A gente fala falar fechado é falar um pouquinho assim pra dentro, não é que seja a expressão e a forma dele, não. Sempre falava um pouco fechado, era um pouquinho mais difícil de entendê-lo. Mas nada que impeça, de toda forma, o entendimento. E nos autores mais novos, digamos assim, existia hoje uma certa adaptação da língua. Por exemplo, Onjaque e Agalusa falam totalmente de forma compreensiva pra nós. Já o Mia e o Gonçalo são um pouco mais fechados na pronúncia. Mas o entendimento, por nossa parte, eu creio que é maior do que o entendimento da sua parte. Não sei o que você acha. Já vamos ver, já vamos falar dos escritores, já vamos falar dos intelectuais. Eu quero saber coisas sobre esse projeto chamado Sempre um Papo, que há 30 anos, há 30 anos, está a ouvir exatamente essas personalidades, gente da comunicação, intelectuais. Mas a nossa conversa começou com essa declaração. Lula, nós estamos a gravar mais ou menos a uma semana e meia das eleições. Este nosso episódio vai para o ar 4 dias antes do 2º turno das eleições. Lula Bolsonaro, como é que está o sentimento? Como é que está o seu sentimento? Como é que houve o Brasil? Bem, no presente momento, vamos falar que nós estamos aí há 10 dias da eleição, bastante apreensivos, com a margem reduzida de diferença entre os dois, mas confiantes que essa fase terrível que o Brasil está passando vai ser vencida no dia 30 com a eleição do Lula. Bolsonaro e sua gangue trouxeram para o Brasil tudo de pior em todos os campos e todas as áreas de conhecimento, saúde, educação, transportes. E eu nem vou falar da ecologia, porque vocês sabem muito bem qual é a política dele, né? É a política da destruição. E então porquê que um homem como Bolsonaro não só ganhou as eleições, como depois consegue ainda assim recolher uma parte substancial da população. Se me diz que está ela por ela, está muito próximo, no fundo o Brasil está dividido a meio. O que é que está a acontecer ao Brasil? Jorge, essa é uma grande pergunta. E é uma pergunta que nós teremos que nos fazer durante muito tempo daqui para frente. Eu estava aí conversando com o Mia Couto, nós tivemos exatamente essa pergunta que ele me fez em Óbidos. E ele recordou do tempo que, no momento da Revolução, quando ele teve que conversar com as pessoas que antes estavam ali matando todos os seus amigos. Eu acho que o Brasil sofre de um mal mundial. O mundo está doente do ponto de vista da solidariedade. O mundo está doente do ponto de vista da compaixão. O mundo está doente do ponto de vista da ética. Jorge, há quanto tempo você não ouve falar a palavra ética? Desapareceu, não é? Ela desapareceu dos jornais, desapareceu da televisão, desapareceu da rádio, mas aí podíamos ter uma interpretação positiva, que é não falamos de ética porque estamos mais éticos ou não falamos de ética por vergonha das vergonhas que se estão a passar? Pois é, uma outra boa pergunta que você fez. Eu acho que não nos falamos de ética porque temos vergonha. No fundo, as pessoas são educadas. No fundo, as pessoas têm pelo menos a consciência do que é certo e errado. E nessa balança do certo e errado, o meio da balança é ética. A ética está aqui. Ela controla todos os movimentos da humanidade. E, infelizmente, como a palavra ética vem sendo esquecida, tanta coisa vem acontecendo pelo mundo afora. Se a gente fizer um balanço geral, não preciso falar da Hungria, não preciso falar da Itália, não preciso falar da própria guerra, essa guerra terrível, essa guerra desumana que vem acontecendo na Ucrânia, mas que também, se você for olhar a história daqueles países ali, é correspondente. É só uma sequência. Então, assim, essa é uma pergunta, voltando à sua pergunta inicial, o Brasil e o mundo estão doentes, doentes de ausência de solidariedade. Essa é a minha opinião. E como é que curamos? Vamos, há uma caixinha aí de remédios para tentar fixar essas fissuras? O que é que podemos fazer, né? Essa caixinha chama democracia. Essa caixinha, Portugal vem lidando muito bem com ela. Nós temos bons exemplos de países democráticos, Jorge. Nós temos ótimos exemplos pelo mundo afora. Mesmo os países que sofreram muito para chegar lá e que ainda estão sofrendo, né? Veja o caso de Moçambique agora, veja casos de países com democracia recente. Ou mais, vamos além. Veja o caso do país mais antigo da democracia do mundo, que é o Estados Unidos, que vive essa confusão, essa troca de valores, né? Vive esse momento Trump, né? Mas é, o único jeito é esse, não tem outro. Não inventaram um sistema mais justo do que a democracia, mesmo nós sabemos que é tão, mesmo sabendo que é tão injusta. Já agora, Afonso, olhando para um fenómeno como o Trump, Trump é um sintoma dessa doença? Ou, pelo contrário, é um líder de uma nova maneira de interpretar o mundo que é polarizada, que é populista e que roça em determinados momentos a não-democracia? Você falou bem. A palavra populista é bem utilizada, mesmo quando nós estamos falando da democracia. Só que, para falar do Trump, a gente tem que lembrar do país dele. Não dá para generalizar uma mentalidade Trump pelo mundo, na minha opinião. Por quê? Porque lá, a democracia deles é bipartícipe. Dois partidos é muito ruim para a democracia. E eles estão vivendo isso lá agora. Lá, a Constituição deles, por mais que eles cantem de galo, digamos assim, que tem muitos anos, não sei quantos anos, espera aí, eles não mexem na Constituição deles há quantos anos? É necessário mexer. O mundo mudou. Tudo mudou. Então, eles estão sofrendo uma depreciação de valores básicos, frutos da própria sociedade estranha, a sociedade injusta, com distribuição de renda muito difícil, que, enfim, estão colhendo os seus próprios frutos da sua história antidemocrática, como é a dos Estados Unidos. Não preciso dizer da influência externa dos Estados Unidos com relação à ingerência em outros países. Então, falar de Trump, a gente tem que falar da vida americana, que não é fácil. Nós somos ambos homens de comunicação, todos vimos o debate, o último debate, entre Bolsonaro e Lula, em pé, passeando em frente às câmaras, mas depois uma linguagem muito agressiva, muito agreste, muito polarizada. Como é que viu esse debate, e como é que acha que esse debate foi recebido pela sociedade brasileira? Olha, quem vê Bolsonaro falar e tem um pingo de bom senso, sabe que ele só fala mentira. Começa daí, né? Agora, aquela frase antiga de a mentira mil vezes repetida se torna verdade, é o que está acontecendo no Brasil. Existe hoje uma distorção tremenda sobre o equilíbrio da verdade. O que é verdade hoje? Verdade é essa verdade. Outra coisa importante, Jorge, nós que somos homens de comunicação, nós vivemos na era digital. Nós nunca vivemos na era digital antes. Nós estamos vivendo um verdadeiro aprendizado do que é viver na era digital. Nesse campo, quem tem máquina de fake news, digamos assim, máquinas de dizer mentiras repetidamente, de forma digital, robótica e por aí, consegue impor nesse campo a sua verdade. Agora, nós sabemos que o mundo real, aquele mundo que a pessoa vai no trabalho, volta, compra a sua comida, almoça sozinho é outro. Entende? E nem sempre esse mundo digital tem essa influência no mundo real. E nesse mundo digital, o que nós vemos é um exercício de manipulação, de liberada, da opinião pública, uma espécie de estímulo à carneirada, aos grupos, à turba de um lado e de outro, procurando repetir determinadas mentiras, determinadas fake news, coisas que não estão baseadas na ciência ou na verdade, tornando-as quase uma clique de um lado e do outro? É, perfeito. Por exemplo, vamos falar desse movimento de fake news. A regulação para isso, se não é nova, ainda não existe. Por exemplo, nós vamos criminalizar alguém que convoca a comunidade inteira para destruir a sua casa, Jófis? Não vai acontecer. Claro que não. Mas, qual que é o crime? Como se criminaliza isso? aos modos antigos? Usando o Código Civil? Ou não? Estudando e criando um novo Código Civil no qual se criminaliza este tipo de crime? Entende? Nós estamos vivendo num mundo novo no qual a justiça e o poder judiciário ainda não alcançou. O poder judiciário tem que ser tão rápido quanto eles hoje. Fez um crime, imediatamente tem um balanço lá que fala criminoso, cadeia. Cadeia é cadeia física. Não é cadeia virtual, não. Entendeu? Então, quer dizer, nós estamos no meio do turbilhão. Nós estamos no meio, no olho do furacão de uma transformação digital que invadiu a nossa casa. Uma coisa é aquela transformação digital que você vai no trabalho ou olha, anda e aquele troço está rolando lá e você está vivendo a sua vida. Outra coisa é o que nós estamos vivendo agora. Porque está no seu celular, está no seu telemóvel, está no seu tablet, está no seu computador, é o Twitter, é o Facebook, é os amigos e o que é curioso nestas fake news, em particular, quando há estes fenómenos de polarização é que parece que quase a história mais estúpida, mais mirabolante, mais radical, organiza quase uma onda de pessoas que republiquem essa história e que comentem essa história ao contrário se calhar de histórias mais verdadeiras mas mais consensuais. Nós estamos falando aí de duas coisas. Uma são as plataformas e outra é essa replicação. O primeiro é o seguinte, vai ter que ter uma regulação mais séria com relação às plataformas. Você entra no Twitter e faz 170 mil perfis que ficam reproduzindo o que a pessoa falou. São robôs. Não pode. Robôs. Outra é o estudo de caso desse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento à luz da ética não pode acontecer, Jorge. Nós temos que viver e criar uma condição de humanidade na qual a pessoa não entre na internet e mostre uma foto de duas crianças de uma criança tirando roupa no banheiro como acontece e acaba com a vida daquela menina. Como a gente tem milhares de casos por aí namorados que filma a moça é lá em situação difícil e põe na internet acaba com a vida da menina. Entendeu? Nós temos que criar um campo no qual a ética invada essas redes invada não só o ambiente invada a legislação que regula aquele ambiente também. Mas isso não existe. Você sabe que o Facebook mora lá naquele outro país que o Twitter ninguém sabe que o Instagram quer dizer não pode tem que ter algum tipo de regulação jurídica na criação desses persis falsos e na forma de abuso na forma de violência não pode. Já agora como é que Afonso consegue ver fenómenos como a autocensura ou o cancelamento que é um grupo de pessoas que acha que alguém não disse algo politicamente correto ou de acordo com aquilo que pensava e então lança sobre essa pessoa uma espécie de feitiço digital que é não falarás vou-te calar vou-te banir vou-te vou-te fazer como os gregos vou-te ostracizar. Pois é, né? Vamos transportar isso para o nosso campo pessoal, Jorge. Você imagina você numa sala de aula lá quando estiver estudando. De uma certa forma sempre aconteceu um ambiente uma situação que você recebeu um cancelamento falou mal do amigo o amigo vai lá e fala olha você falou mal de mim aí chega lá fora planta a mão na sua orelha entendeu? Quer dizer esse fenômeno em escala reduzida sempre aconteceu na vida da gente o que aconteceu o problema é quando foi para uma escala na qual essa palavra ou palavras que você diz de forma equivocada ganha uma projeção mundial você sabe que isso acontece você fala uma palavra inadequada na rede aquela palavra inadequada pode ter uma projeção mundial sim vou além você fala uma palavra inadequada no estádio de futebol e se a televisão te pega na hora você entra em milhões vai para a cadeia tem crime é racismo então quer dizer nós vivemos num outro mundo se as pessoas não aprenderem a lidar com este mundo essa mecânica desse mundo digital digital presencial e ao tempo inteiro e ao mesmo tempo o estado não souber regulá-lo não de forma de censura não de forma na qual aqueles instrumentos não criem coisas como robô coisas como procedimentos antiéticos e de violência e o que é que pode acontecer nós podemos tornar-nos agora menos expansivos e escondermos na nossa caixinha e tentarmos escapar do mundo digital isso não é também uma forma enfim contrária à nossa participação como cidadãos na vida na vida comunitária afinal o digital o que permitiu é que criasse uma nova forma de diálogo e quiçá as pessoas já pensavam o que nós vemos nas redes sociais mas agora aparece-nos em casa Jorge eu até entendo mas eu conheço tanta gente feliz assim eu tenho amigos que não tem rede social nenhuma nem liga para o negócio e não querem saber nem celular o cara atende quando liga então quer dizer como eu disse é o momento de doença toda doença ela passa por suas fases que são necessárias para cura vamos lá falar de medicina no caso nós estamos doentes esse mundo está doente precisa de curas curas que vão até isso que você falou vamos nos recolher pode ser pode ser interessante ou vamos expandir esse assunto e criar campos de solidariedade porque também a rede tem coisa positiva a rede cria campos redes de solidariedade pelo mundo a rede cria campos de denúncia de coisas graves entendeu tem um lado dessa mundialização da informação que pode ser para o bem por que a gente não vai para o bem aí nós estamos falando de ser humano aí o ser humano é isso lá estamos o que é que é o ser humano bom e a parte má também permita-me Afonso uma questão muito mais pessoal o que é que o move o que é que o faz levantar todos os dias e dizer hoje eu vou fazer alguma coisa por este mundo ou eu vou fazer alguma coisa pelo meu Brasil puxa se não tem mais uma pergunta para fazer não só essa olha é uma coisa complicada eu nasci assim eu desde que me entendo por gente trabalho e faço do meu trabalho uma uma possibilidade das outras pessoas crescerem eu estou não há 30 há 36 anos fazendo o Sempre um Papo ele é entrada franca eu já reuni mais de 8 mil eventos ao mesmo tempo está tudo lá no Youtube se você entra no Youtube Sempre um Papo tem 700 programas de uma hora a cada com escritores brasileiros portugueses africanos e tantos outros eu nasci com defeito amigo eu nasci para fazer para transformar a minha vida nessa coisa comunitária social ética e solidária sempre um Papo e aí não consigo voltar ao normal o Sempre um Papo vai à procura de quê? quando diz ok eu vou agora ter esta pessoa aqui há uma pergunta inicial para essa pessoa para criar esse diálogo primeiro lugar divulgação do livro e do seu autor eu sou quase evangélico eu acho que só o livro salva eu acho que só através do livro a pessoa consegue adquirir os valores mais importantes da sociedade não que a gente não tenha muito bandido lido muito muito culto não mas é através do livro é o livro que você encontra noções de compreensão de amor de ética entendimento solidariedade principalmente convívio as pessoas estão com muita dificuldade de conviver umas com as outras sabe aí na Europa então com essa confusão dos movimentos migratórios provocados pela guerra eu tenho visto tanta intolerância quer dizer que não estamos a ouvir não estamos a ouvir os outros não estamos a ter capacidade de ouvir o outro exatamente então se o sempre um papo tiver um norte é um primeiro esse o segundo é isso o sempre um papo a pessoa que fala quando fala as outras ouvem e isso é básico na compreensão humana entende eu já fiz eventos com o Saramago no qual ele falou uma hora e meia seguida e você não ouvia um suspiro na plateia de 3 mil pessoas se caísse essa caneta como caiu aqui agora era um estrondo dentro do auditório e assim é com todos e todos os escritores que eu já fiz sabe a disciplina do ouvir antes de falar devia ser dada na divulgada no mundo inteiro como base do diálogo e do entendimento o mundo seria muito melhor se quando uma pessoa ouvisse a outra falasse a outra ouvisse então tem esses dois campos um é de divulgação do livro e do autor que é meu objetivo segundo do esclarecimento da transmissão de valores básicos para o bom convívio solidariedade ética por quê porque quando eu escolho um convidado Jorge eu tenho essa liberdade eu vou escolher o Jorge correr para ir no sempre um papo porque eu sei que ele tem alguma coisa boa a dizer eu não vou escolher outra pessoa que eu não vou falar o nome dele aqui no início do programa que a gente falou ele não vai no sempre um papo não vai nunca não há chance não há possibilidade dessa pessoa participar do meu projeto assim como nenhum dos seus asseclas ou de outros asseclas desse mundo ruim que ele representa portanto faz de curador e consegue escolher entre aquilo que é quem consegue trazer uma imagem mais positiva em que quem está a ver fique melhor no fim do diálogo e ao mesmo tempo curador e dizer não esta pessoa não consigo não consigo não quer ouvir não merece ter o meu o meu espaço o meu espaço e o espaço do outro porque eu te faço a seguinte pergunta se eu não vou falar o nome da pessoa você vai tirar a sua você vai se levantar da sua cadeira e vai lá naquele auditório fisicamente para ouvir aquela pessoa não vai agora se eu te convido para uma conversa eu, você, minha couto e a gualusa você vai claro entendeu e entre outros entre tantos amigo tem tanta gente boa nesse mundo para falar por que eu vou escolher o outro já vamos voltar já vamos voltar aos escritores importante ouvir é a minha sensação de que no mundo de hoje em dia parece que as pessoas querem cada vez mais escutar a si próprias e atropelar o outro como se o diálogo em vez de for uma coisa eu falo e depois ouço e vice-versa seja eu falo sobre ti e tento te convencer tento ganhar-te no diálogo no debate ao invés de enriquecer-me a mim e vice-versa é eu acho que é isso mesmo agora nós sempre temos que acreditar que existem pessoas que querem nos ouvir existem pessoas Jorge que querem nos ler existem pessoas que querem pegar essa leitura e transformar em teatro em cinema em dança em literatura em outras artes existem boas pessoas no mundo e hoje com esse mundo em decadência com essa fase que a humanidade está passando tão egocêntrica tão individualista tão de direita digamos assim tão indo para um movimento tão retrógrado de valores a gente tem que agarrar nas pessoas boas agarrar em gente que tem o que dizer e mensagem positiva para dizer então e porquê que esses maus arrisco quase a dizer não éticos estão a ser tão mais ouvidos porque gritam mais alto ou porque estão a captar o sentido mais visceral da sociedade e portanto estão a falar de uma coisa binária simplificando algo que é muito complicado e usando os afetos de uma forma agressiva e não inclusiva ó essa é uma possibilidade você já colocou a resposta na pergunta mas eu tenho um amigo que diz o seguinte toda vez que uma pessoa está morrendo nos estertores dois três dias antes ela dá aquela levantada chama a família despede de todo mundo eu estou falando que minha avó fez isso comigo minha avó querida vovó tereza chamou a família inteira deu o recado para todo mundo disse para todo mundo era uma italiana vovó italiana aquela coisa tomava conta do mundo inteiro falou para todo mundo deitou e morreu então a minha esperança é que isto seja são estertores de uma era que está acabando está acabando em todos os sentidos nós estamos virando uma chave digital que afeta o cérebro você começa a pensar diferente nós estamos virando uma chave humana veja bom veja bem é muito simples se a gente não acolher esses refugiados essas pessoas do mundo esses pobres a pobreza tem que acabar a distribuição de renda tem que melhorar e terceiro lugar aliás voltando para o texto está o primeiro se a gente não parar de destruir o planeta não vai ter planeta então nós temos chaves aí muito importantes para serem viradas que eu acredito nisso nós estamos nos estertores de uma era tem outra chegando talvez a gente nem esteja aqui mas está virando gosto desse otimismo falamos já de Saramago mas na realidade conversou com pelo menos quatro prémios Nobel dezenas de outras pessoas quem são os seus favoritos? é confessável? quem é que foram esses esses grandes conversadores que lhe encheram a alma e porquê? olha eu vou dar uma resposta você conhece Minas Gerais você sabe do político de Minas Gerais o político de Minas Gerais para quem não sabe é aquele político ponderado meio termo a história da política brasileira sempre foi guiada pelo bom senso e pelo equilíbrio do mineiro basta olhar a história então assim perguntaram para o Carlos Drummond de Andrade nosso poeta maior um dia qual foi o melhor poema que ele escreveu na vida pessoa escreveu o poema durante 80 anos 82 anos ele respondeu rapidamente o último então respondendo a sua pergunta a pessoa mais recente que eu tive agora foi o Mia Couto então Mia Couto e o Mia Couto que é absolutamente extraordinário e pelo contrário até admito que não haja nomes aquelas pessoas que vai conversar que tem uma obra notável que tem coisas para contar mas que não estão viradas para falar são mais de escrever e é preciso quase ir lá arrancar dentro do coração a sua verdade e fazer quase mil malabarismos para conseguir que essa pessoa brilhe tanto como se fosse num livro ou num poema são raras são muito raras Jorge o grande escritor tem a capacidade da fala porque a fala é muito próxima do texto quem fala bem escreve bem raras pessoas falam bem escrevem mal então se você conseguir reportar grandes escritores eles falam bem pode olhar Vargas Alhoza Nélida Pinhon Nélida é um deslumbre de escritora e tantos e tantos outros que eu poderia citar aqui mas respondendo a sua pergunta aqui no Brasil a gente tem dois que são ícones desse campo do silêncio que é o Raduan Nassar e o vampiro de Curitiba enfim esqueci o nome agora estou ficando velho são pessoas que nunca deram entrevistas e que tem uma obra d'autantrevisão e tem uma obra notável e isso dá-lhe uma vontade de dizer são estes dois últimos que eu tenho que convencer a falar a falar no meu programa para para completar a minha a minha coleção de intelectuais não 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 a minha vida sempre foi pautada nessa coisa do convite na leveza se a pessoa não quer falar não insisto não telefone não procura eu sei que ela não quer falar por que o Afonso aqui vai ficar telefonando não vamos falar vamos falar outra coisa também importante aí também já é o timing você sai da sua casa vai para o auditório aí chega lá a pessoa começa a gaguejar fala mal não consegue se expressar difícil não dá então assim eu convido quem tem capacidade de se expressar bem quem quem eu sei que mesmo não tendo com a minha experiência de quase 40 anos nisso eu sei tirar as informações boas dela isso já aconteceu debate a pessoa miúda não sei o que eu sei eu tenho essa habilidade de conversar e tirar uma uma informação consistente uma uma leveza no trato eu faço uma entrevista que não é ping pong minha entrevista é frescobol você sabe a diferença vai que vai à procura de beber deixa fluir não ping pong tênis um joga raquete para matar o outro não é frescobol é aquele jogo que a gente joga na praia com um negócio uma bola você já viu sim a bola tem que estar no ar sempre não é o frescobol é o inverso do tênis o importante no frescobol é você mandar a bola para o outro para que ele consiga pegar e devolver para você com excelência para que vocês continuem jogando a tarde toda é portanto um exercício cooperativo e não uma competição exatamente então eu jogo frescobol com os convidados e não um ping pong vamos fechar esta conversa Afonso pergunto-lhe como é que lida com o silêncio o silêncio da contemplação por um lado e o silêncio cúmplice por outro lado para o bem ou para o mal amigo silêncio hoje é uma palavra tão rara quanto ética respondi sim nós vivemos uma era do ruído ruído intelectual ruído conceitual esse ruído aí das redes sabe o ruído vocabular no qual você não ouve o outro o ruído o ruído até na música tem muita música eu acho que é ruído a gente gosta de uma música e vem aquele cara com aquela música e eu sou músico eu comecei minha vida tocando em bares essa coisa de violão e tudo então se a pessoa desafina eu quase morro eu tenho um ataque assim epilético de ver a pessoa desafinando entendeu então você está falando de uma coisa rara hoje em dia que é o silêncio para fecharmos com livros o que é que como é que como é que é o Afonso como leitor é anárquico vai pegando livros pelo meio e vai e vai saltando de livro para livro pega num livro e lê até ao fim como é que como é que faz isso essa casa está cheia de livros claro que sim posso movimentar a câmera um pouco eu faço sempre um papo eu faço um programa de rádio diário há 17 anos sobre livro e além do mais tenho minhas redes sociais então prestem atenção eu vou voltar para cá mas olha aqui uma pilha gigante de livros que estamos a ver na parte das pessoas que não estão a ouvir no podcast não estão a ouvir essa pilha é desta semana ah e portanto estamos aqui vamos contar são aí uns 40 50 livros que aí estão em cima como é que aqui atrás tem os meus livros né que eu lancei ou perdão todos autografados imagina aqui tem uns 10 ou 15 mil livros e aqui do meu lado os livros raros se você permitir eu encerrar de um jeito que você vai gostar vamos ver fazemos aqui uma pausa o Afonso está à procura de um livro na sua prateleira dos seus livros favoritos não naqueles 50 que tem que ler nos próximos dias mas cá está um livro o grande sertão de Varenas uau esta é uma primeira edição do livro mais importante da literatura brasileira grande sertão Veredas de Guimarães Rosa eu tenho uma primeira edição está aqui e não podemos contar a ninguém mas o livro está aqui é um livro maravilhoso Afonso muito obrigado por esta conversa de nada um grande abraço fica aí a minha falando nisso aqui você estava falando de escolha de livros escolha é essa aqui ó aqui o Mia acabou de me autografar o livro novo dele um dos livros novos dele O Caçador de Elefantes Invisíveis com dedicatória que sortudo Afonso que sortudo meu querido irmão é meu irmão mesmo é meu meu compadre Afonso é isso um abraço de Portugal muitíssimo obrigado e até daqui a pouco estou voltando aí de novo Os livros escondem sempre palavras a pedir para serem lidas A batalha eleitoral do Brasil é também uma batalha cultural uma batalha de visões irreconciliáveis do mundo arrisco dizer que independentemente do resultado eleitoral o Brasil levará anos para curar as feridas desta fratura talvez a ética e o silêncio possam ajudar Até para a semana e o silêncio Obrigado.